Agora eu me achei Oi Agora eu tracei uma rota aqui no GPS A gente vai ali no polo de confecções De confecções não, né? O polo daqui de Caruaru, o polo de roupa que fica ali na 104 Que ironia O nome dessa avenida Dessa não, né? Da outra que a gente vai entrar, a avenida Campina Grande Nem a treta que tem Campina Grande com Caruaru E quem é o maior São João Olha o cara entregando o mercado livre Entregando o mercado livre Brevemente E de pop, viu? E é a mulher, tu viu? Oxe não E a água é rosinha A água daqui Pelo menos tá limpo Olha Eu olhei pro lado limpo Que coisa, né? Ah, naquele lugar Naquele lugar que a gente parou Ah, e essa daqui é a avenida Campina Grande E aí Vamos lá. 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 E aí O que é isso? Poxa, eu entrei antes, não foi? E por que ele estava mandando eu entrar? Eu estou seguindo o mapa Esse atacadão era macro A última vez que a gente veio quando ele era macro Eu vim sendo macro O Voyage ali está rebaixado, né? Não entendi por que ele mandou eu entrar aqui Mas olha lá, é proibido entrar Olha lá Poxa Ah, vai virar pra cá Sim, então Mas o Voyage foi assim Sim Mas o Voyage é proibido, fia Não é proibido entrar Ah, sim É proibido virar direita Quem está por ali Prefimido entrar pra ir pra patatão Por que o carro desistiu? Oxe E se for caro Estacionamento com seguro A parte de moto é aqui De os sete reais Ah, hein Aperte aí Obrigado É mesmo, é? Estacionamento com seguro Estacionamento seguro para motos Sim, o de moto é aonde? E o de moto é aonde? Pode ter qualquer coisa Não, mas tem a parte de moto Tem não Tem, porque tem a cobrança de moto É um shopping mesmo A ser preço de shopping Tá fazendo sol não Tá nervoso Sombra onde ali? Aonde é a Sombra? Aonde é a Sombra? Aonde é a Sombra? Ainda E tu disse que tem Ah, tá Ah, um polo novo Eu acho que ainda tem a por aqui Eu acho que a parte de moto é coberta Vou deixar Ah lá Eu não tô dizendo a tu Tô dizendo a tu Teimosia Ah, e o bolsão aí Vai vendo tu? Vai vendo tu? Já não gostei É apertadinho É, e quando o sol vira Ele vai pra onde? É Eu tô colocando aqui no berçário Aí, berçário Berçário Vou botar aqui, ó Nessa emenda aqui, ó Olha aí Sombra, ítimo Ê? O que é que... O que é que tem de roupa aí, boa? Um monte Tem? Não precisa ter dinheiro pra pagar Ih, é? É Sai ridículo É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Poxa, segura aí Poxa, R$7,50 já Essa bagatela aí E se perder E se perder tem que pagar R$10,00 É, beleza É isso aí Vou dar um rolê lá dentro Eu tô com fome, hein? Até mais Tá com fome? É Novidade Novidade Eu tô desidratado Minha boca tá seca Fui Dá tchau Vai, menino Fui Fui Obrigado.